E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trarei aqui pra vocês mais um vídeo comparando o visual dos aliens de Ben 10 5 e os leitros com Ben 10 Rise of the Omni Hero. Dessa vez com os aliens de Ben 10 Omniverse. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Quebrando a quarta parede para dizer que em breve teremos intro nova porque essa já abusou. Galera, lembrando aqui mais uma vez, eu tô comparando aqui o visual, os designs, entendeu? Não é no sentido do traço, do gráfico, né? Porque sim, o The Five Heroes Leaders tem um gráfico melhor por causa que é feito por um artista profissional e tudo mais. Tem mais experiência, enquanto o de Omni Hero ele não tem tanta experiência assim, é um traço mais simples, entendeu? Mas o que eu tô comparando aqui é o desenho, é o design dos personagens, dos aliens, entendeu? Então vamos respeitar direitinho aí a opinião de cada um, beleza? Porque gosto é gosto, né galera? E muita gente fala aí uns engraçados, nem fica dizendo aí Ah, o Daniel tá favorecendo o Omni Hero, só gosta mais do Omni Hero. Não, cara, não é porque o Igrão ele é meu parceiro que eu vou gostar mais do dele do que o The Five Heroes Leaders, tá ligado? Cada um tem sua opinião, se você não concorda comigo, pode deixar aí nos comentários dele, tem mais, vamos respeitar, beleza? Porque esse negócio de opinião aqui no YouTube é complicado, né? Mas vamos lá. Então, brinque direito. Começando aqui pelo feedback. Feedback na track, vocês sentiram saudade. O feedback do Omni Hero, ele não muda tanto, o que muda mais, assim, são os detalhes das cores dele, tipo, ele perde aquela parte verde do peito e ganha uma parte, assim, amarela. E, assim, eu gosto disso, né, por causa que a amarela é minha cor favorita e tudo mais, eu gostei dele relacionar esse detalhe, mas tirando isso, não muda tanto, parece que ele fica mais magro, né? Já o The Five Heroes Leaders, eu gostei mais por causa que ele ganha um cabelo diferente, né? Essas antenas aí dele são o cabelo, né? E como confirmado aí, os condutores podem ter diferenças, tipos de cabelo, então é como se o feedback no visual de The Five Heroes Leaders tivesse tido a sua aparência aí alterada, né? Pelos sapos e legais, pra ele ter um cabelo diferente, entendeu? Então, eu gosto disso nele, né? De ele ter essa aparência, essa zona aí, diferente. Então, o meu voto vai para The Five Heroes Leaders. O Blox é um caso bem polêmico, né? Porque o Kuro, ele não gosta do Blox. Aí, ele fez esse visual aqui, lembrando que esse visual aqui é um novo visual do Blox. Ele tinha feito um lá em 2017, mas que ele não gostou, aí fez um redesign. E ele muda a biologia do Blox aqui, por causa que ele tem essas partes brancas aí, que ele pode usar meio como se fosse telepaticamente, pra criar os construídos, entendeu? Tipo, não é que ele usa o seu próprio corpo pra fazer os construídos, mas usa essas partes brancas como se fosse concretos, entendeu? É um negócio da hora, tipo, eu gosto das duas vibes do Blox, né? Tanto a original, quanto o The Five Heroes Leaders. Mas ele tá da hora. Ah, sim, é porque esse negócio, ah, o Blox é Lego. Eu não tenho preconceito com o Blox, primeiramente, porque eu gosto dele pelo wiring em si. Que ele é, a vibe dele tem os construtos dele e tudo mais. Mas, assim, eu sei que é meio zoado, né? Meio zoado esse negócio de ele ser Lego, né? E eu até que gosto do Kuro, ele ter tirado essa vibe de Lego, ter colocado uma vibe dele assim, mais de concreto mesmo. Eu gosto disso. O The Omni Hero, ele continua com essa vibe Lego, lembrando que ele é baseado em um dos concept arts do Blox, que é esse daqui. E, assim, eu não gostei muito dele por causa que ele ficou quadradão. É só por causa disso, entendeu? Não é preconceito por causa que ele é Lego e tudo mais. Porque, como eu falei, eu não ligo. Eu acho meio zoado, mas eu não ligo muito não, entendeu? Porque eu gosto do Arlen em si, que é questão. Mas, desses dois, eu prefiro sim o The Five Heroes Leaders. Cara, sobre o Grava-Atac, é porque nem um dos dois muda muita coisa, não. Nem o The Omni Hero, nem o The Five Heroes Leaders, ele não muda muita coisa. Só tem alguns detalhezinhos diferentes aqui e ali. Mas, no geral, eles estão bem, assim, parecidos com o original, entendeu? Então, eu acredito que não tem uma mudança assim, pra eu dizer, ah, um é melhor do que o outro. Não, pra mim, eu gosto dos dois igualmente, entendeu? Então, pra mim, o Grava-Atac tá em um empate. Já o Crash Hopper, você nota aí que o The Omni Hero, ele tem asas, né? E, assim, é meio estranho, né? O Crash Hopper ter asas, porque, né? Ele não olha que pula, é porque ele teria asas. Assim, eu acredito que é porque ele é um gafanhoto, faz parte aí. O Scissor, por exemplo, né? O Scissor de Pokémon, ele tem asas, mas não pra voar. É porque ele secreta alguma coisa ali que serve pra limpar algumas partes do corpo. Eu acho que pro Crash Hopper funcionaria assim também. Mas é porque essa cara dele lá, o negócio não é nem a asa, entendeu? Eu não tô com problema nem com a asa. É porque dessa cara dele, véi, que me lembra muito o Insectoide do Reboot. Aí eu já fico meio, é, tá ligado? Agora, o Crash Hopper de Five Heroes Leaders, eu prefiro ele assim mesmo, tá ligado? Com essa cara do jeito que ele é. O jeito que ele tá aí em Five Heroes Leaders me agrada bastante. Não muda muito do original, ele não tá tão diferente, tão assim. Mas eu prefiro ele desse jeito. Agora, galera, não tem o que discutir, não. Esse Carábola Agiota tá muito da hora. Por mais que o de Five Heroes Leaders ele tenha uma aparência, assim, bastante interessante. Um vibe mais bizurístico, mais de inseto mesmo pra ele. Mas, cara, esse Carábola Agiota aí, né? Que ele é baseado num visual que o Derek fez aí de um personagem que é da mesma espécie do Carábola que ia aparecer na cidade de baixo, em um universo, só que não apareceu. Aí o Omni Hero foi lá, reaproveitou esse visual e colocou pra ser o Carábola de Omni Hero, cara. Então não tem como não, véi. Esse Carábola Agiota é o vencedor aqui. O Alcatruta, ó, os dois tem um traje diferente, né? Só que no caso do de Omni Hero é como se fosse um traje, assim, de mergulho mesmo. E até os óculos ali de visão de baixo d'água, né? As pernas de pato. E assim, eu queria fazer uma pergunta pro Igrão nesse vídeo aqui. Esse traje, ele atrapalha ou ajuda em alguma coisa nos poderes dele? Porque, por exemplo, em Boku no Hero, os heróis, eles usam trajes que vão auxiliá-los a usar suas individualidades. Por exemplo, o Bakugou. O Bakugou, ele usa aquelas manópolas dele ali pra meio que alterar, entendeu? Pra ele poder usar a sua individualidade, as explosões. Mas sem que isso prejudique muito o seu corpo, entendeu? Então, esse traje aí do Alcatruta, serviria pra ele, tipo, não escorregar tanto? Sei lá, tem alguma coisa assim? Eu gostaria de perguntar pro Igrão e que, se possível, ele respondesse aí nos comentários, beleza? Mas, assim, em quesito aparência, eu gostei mais do The Five Years Later. Só por causa que ele tem uma barbatana maior, assim. Aí fica um negócio mais, tipo, imponente pra ele, tá ligado? Tipo, ele estiver embaixo d'água. Aí a pessoa só vê a barbatana. Já pensa que é um tubarãozão mostrando. Sendo que, na verdade, não é, né? Mas, é só por causa disso mesmo. Acho que seria uma coisa que ajudaria mais o Alcatruta. Deixaria ele menos inútil. Fora que, né? Como eu falei nesse vídeo aqui, tem várias maneiras de você usar o Alcatruta. De maneira útil mesmo, ele não sendo um dos melhores aliens pra se usar. Então, vamos lá. O Pesky Dust de Omni Hero. Meio que teve um sulto de crescimento. Tipo, tá do tamanho do bem. O Pesky Dust não era pequenininho, tá ligado? E, assim, cara, tem um negócio bem estranho na Pesky Dust. Por causa que, assim, esses brilhinhos, essas poeirinhas de fada aí, saiam das asas, né? Na Pesky Dust original. Por que que na de Omni Hero sai por debaixo da saia? Não é um negócio bem estranho, suspeito, sei lá. Mas, assim, as duas Pesky Dust, eu prefiro a de Five Years Letters. Por causa que o Pesky Dust é um macho, entendeu? Tipo, existem meninas macho. E o Pesky Dust de Omni Hero é mais, assim, mulherzinha, né? Afeminado. Não é preconceito, né, galera? Ó, se você tiver preconceito com o Pesky Dust é só porque ele olha mulherzinha, você é um machista ou pressão. Tô brincadeira, galera. Mas, assim, o de Five Years Letters, eu consigo ver uma aparência, assim, mais macho mesmo nele, entendeu? Então, por causa disso, eu prefiro, sim, o de Five Years Letters. E, aparentemente, não é confirmado. Essa mancha, eu vejo, que ele tem aí na cabeça, é como se fosse a boca dele. É meio estranho isso aí, mas é isso. Vamos agora para o Bigotóide, né? Nosso querido Molestache. O visual dele de Omni Hero. Então, um visual, assim, bem semplório mesmo, né? Você vê que ele não muda muita coisa, é mais o traje dele, ele perdeu aquela toca que ele tinha, né? Mostrando mais da cabeça dele. Mas, o de Five Years Letters, ele só foi uma mudança, assim, bem significativa. E é legal para ele, por mais que seja uma mudança drástica, mas é legal por causa que muita gente diz Ah, o Bigotóide é um alien ruim, não sei o quê. Mas, ele tá nessa parede, mostra que ele é um alien, assim, que tem mais do que oferecer, né? Tanto que, agora, ele tem uma barba. Além do Bigotóide, ele tem uma barba. E, tipo, é confirmado que as Mistaxian, né? As fêmeas da espécie do Spantóide, ou... Você errou! As fêmeas da espécie do Bigotóide, elas usariam o cabelo, tipo, o rabo de cavalo, ali, para fazer o que o Bigotóide faz com o bigode, entendeu? Então, eu acredito que pode ser que a espécie dele tenha um domínio, assim, não só do bigode, mas de pelos em si. E seria interessante, né? Ver o Bigotóide controlar não só os bigodes dele, mas também a barba, né? Daria um negócio, assim, mais forte para ele, tá ligado? Então, por causa disso, eu prefiro o de Five Years Later. Agora, o pior de Five Years Later está o pior mesmo, velho. Porque, não, tu é doido, parece um véio, tá ligado? Parece um queijo estragado, tu é doido? Não, eu não consigo gostar desse bicho aqui, não. Agora, o de Omni Hero está mais legal. Tipo, ele está com uma carinha, assim, bem legalzinha, né? Está com um carinha mais apresentável. Ele ganhou um pochete aí. Ele está com uma bermudinha, assim, com os alienígenas, desenhos dos alienígenas. Mano, está muito legal esse o pior de Omni Hero. O cocorocoide de Five Years Later não é cocoróide, Rian Samuel. Ele não muda tanto assim, é mais o traje dele em si. Agora, mano, olha esse cocorocoide de Omni Hero. Pelo amor de Deus, velho. Não tem como eu escolher outro, não, tá ligado? Tipo, ele está com uma parede, assim, toda como se fosse um lutadorzão mesmo, né? Está ganhando um moicano ali. Ele ganhou uma máscara, um capo. Tem até uma faixa, assim, no peito dele. Tipo, o do Enormo Sólo, só que o dele é como se fosse uma faixa de campeão mesmo, né? Mano, está muito mais, velho. Esse de Omni Hero está de parabéns, viu? Está de parabéns. O espantoide de Omni Hero é outro que está de parabéns. Porque, cara, tu é doido, velho. Esse visual está muito, tipo, misterioso. O visual é mais amedrontador para ele. E mostra também que ele não tem aquela gaiola. Então, mostra que em Omni Hero é uma coisa como se não fosse necessária para a espécie deles, entendeu? Pode ser que os da espécie do espantoide usam outras coisas para cobrir o roxo e tudo mais, entendeu? Mano, ficou muito legal mesmo. O de Five Years Letters, ele mantém mais a essência do original. Ele usa uma gaiola, só que o visual da gaiola está diferente aí, né? E na lore do espantoide de Five Years Letters, ele é como se fosse uma subespécie do Mega Olhos. Subespécie ou Genus. Ah, você não sabe o que é Genus. Genus é assim. Eu sou da mesma família de um leão, então somos Genus. Agora um leão asiático e um leão preto são subespécies de um leão. Espero que tenha entendido. Bom, agora que você sabe o que é Genus, pode ser Genus ou subespécie do Mega Olhos, né? Tanto que quando ele mostra os tentáculos dele, tem um monte de Olhos aí, né? Que seria referência ao Mega Olhos. Lá na lore de Five Years Letters, eles fabricam essa gaiola deles e tudo mais, entendeu? É uma coisa da espécie mesmo ali. Então, cara, assim, é um negócio meio estranho, né? Tipo, eles colocarem para o espantoide do nada ser uma subespécie ou Genus do Mega Olhos. É praticamente assim, eles queriam colocar eles dois no sistema Eno. Aí foi a primeira coisa que eles pensaram, entendeu? Foi a primeira coisa que eles pensaram. Em quesito visual, eu prefiro o de Omni Hero. O Astrodactyl de Five Years Letters, ele é mais biológico, né? Porque o Kuro, ele não gosta desse negócio de... Ah, o... o... o x-pantoide. Ah, o Astrodactyl, ele tem poder de energia de estrela interna. Essas coisas mais baseadas em astros mesmo, entendeu? Então ele colocou para ele não ter o jetpack. O sentido dele de poderes energéticos é um fluido gastrointestinal que ele usa para disparar aquelas energias, entendeu? Eu prefiro o de Omni Hero, véi. Por causa que ele está com uma vibe mais cósmica. Ele já tinha antes, né? Por causa que ele tem poder de estrela interna e tudo mais. E agora eles bem que aumentaram isso em Omni Hero, entendeu? Tipo, ele com uma aparência assim, bem mais cósmica mesmo, né? Essas asas do jetpack. Mano, está muito da hora, véi. Sem palavras, sem mais nada que acrescentar, eu preferi o de Omni Hero. Cara, o Bullfrague, é um negócio assim. Ó, em quesito visual eu vou dizendo logo que eu preferi o de Omni Hero mesmo. O visor, o traje dele também está bem da hora, está bem bacana. Mantém ali o respirador, né? O de Five Years Letters, ele está parecendo um tiozão, entendeu? Ele está parecendo um tiozão, está esquisito. Mas assim, tem um negócio do de Omni Hero que incomoda. Que é porque ele tem uma arma. Ele já tem uma arma ali, tá entendendo? Que faz parte do traje dele. Só que isso não faz sentido, véi. Por causa que... Porque do nada ele ganha um acessório, uma arma. Que não é uma coisa assim da espécie, não é uma coisa necessária, tá ligado? Porque, tipo assim, ah, os inconscientes usam arma. Usam, mas não é uma coisa biológica, tipo, não é uma coisa cultural. Que eles têm que dormir com a arma, não sei o que. Eles são cismados ao ponto disso, tá ligado? Não, não é uma coisa assim que eles estão entendendo toda hora ali, entendeu? Eles são só pra lutar mesmo, assim, entendeu? Em algumas ocasiões. Mas não é uma coisa assim cultural, da biologia deles, não, entendeu? Então é como se fosse uma coisa assim que desrespeitasse, né? A vibe do Asimuth, tá ligado? Parece que, tipo assim, vamos usar um exemplo aqui o glutão pra vocês entenderem direito, hein? O glutão, no clássico, ele usa um traje, né? Ele tem o traje lá e tudo mais. E se desrespeita a vibe do Asimuth, de trazer paz? Desrespeita por causa que, tipo, a espécie dos gormans não usa um traje. Então eles estranhavam o glutão ali com um traje. Só que, mesmo assim, não é uma coisa que é muito errada, assim, é trágico, não. Por causa que o Ben ainda tá sentindo na pele o que é ser um gormando, entendeu? Mesmo que seja errado, não é tão errado assim ele manter o traje. Agora, uma coisa que desrespeita muito são os Ben 10.000 em si. Que, como vocês sabem, né? Todo Ben 10.000 desrespeita um pouco, né? A zoia do Asimuth e o Ben 10.000 com as fusões, tipo, o glutãozão, entendeu? Eu acredito que os gormandos, se eles vissem o glutãozão, eles iam ficar com medo, entendeu? Por causa que ele desrespeita no sentido de que você vai sentir na pele o que é ser dois seres misturados em um só e que a biologia é totalmente diferente, entendeu? Foge da parte intergaláctica do Asimuth, entendeu? Então, esses negócios, assim, que buscam usarem, tá ligado? Acrescenta alguma coisa assim e não seja, assim, uma coisa biológica, da espécie, que faça parte da cultura. Essas coisas, assim, como o Bufraque tem uma arma, isso com certeza é uma coisa, assim, que não faz nenhum sentido, tá ligado? Mas, em que de visual, eu prefiro, sim, o de Omni Hero. Atômico. Cara, o Atômico, assim, de Five of Us, eu não gosto muito dele, por causa que, sei lá, mano, ele parece um robô, assim, ele parece um androidezão, tá ligado? Sei lá, não curto muito, não. Agora, o Atômico de Omni Hero, ele tá mó da hora, né? Ele tá parecendo, assim, um vilãozão, tá? Mas, mano, é muito legal, ele escapar cedo, assim, aí saindo, tem pessoas borbulhando, assim, a energia, né? Nuclear dele e tudo mais. E também que ele tá lembrando muito o visual dele, original do Omniverse, né? Que eu gosto do visual dele do Omniverse. E lembrando aqui, galera, que o Atômico de Five of Us, ele é um Pripyatrosian A. Só que isso não é aplicado no original, confirmado aí pelo Derek J. White. Até então, digo até então, por causa que vai que a nova série de Ben 10 seja a continuação do Omniverse, e eles aplicam isso lá, entendeu? Mas pode só ser, eu só tô supondo aqui, não tô dizendo que é realmente não, beleza? É só uma suposição mesmo. Mas, eu prefiro o de Omni Hero. Agora, eu, né? O poldrão. Ou você que fala que a voz do podrão não parece o Daniel cantando. Vá c****, deixa eu falar. Sem censura, eu falo mesmo. Vão cagar? Fui eu que treinei ele pra fazer a voz do podrão. E vocês não reconhecem o esforço dele. Que decepção. Qual das minhas versões aí que eu mais gostei? Cara, o de Five of Us, ele tá um tanto exagerado, velho. Porque, sei lá, ele tem buraco até onde não deveria ter aí, entendeu? Ele tem buraco demais. E, sei lá, a cara dele tá estranha. Não gostei não, velho. Sendo sincero, eu não gostei. Ah, o de Omni Hero, eu acho legal que ele ganha aí um traje químico, assim, mó da hora, né? Ainda mais que é amarelo, né? Que é a minha cor favorita. Eu combino bastante, entendeu? Comigo, então... É, cara, esse aqui é o poldrão que eu respeito. Por último, nós temos o Vampiro. Cara, o de Five of Us, eu gosto, né? De ele ter essa aparência, assim, mais morceguística mesmo, né? Esse aspecto mais de morcego. Mas eu prefiro o de Omni Hero mesmo por causa que ele é mais baseado, assim, no Drácula e tudo mais. Eu acho que faz mais sentido, né? De ser baseado no Drácula, já que os monstros de Ben 10, né? Os aliens morgens são mais baseados nesses monstros famosos aí, né? O vampiro baseado num vampiro aí com essa aparência lembra mais o Drácula, né? Que é um vampiro bastante cabuloso aí. É isso. Então, esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. E, infelizmente, estamos acabando aqui essa série, né? Que eu acredito que não tem o visual do usuário do reboot, né? Então, vamos acabar por aqui essa série. Espero que vocês tenham gostado aí da comparação de Omni Hero com Five of Us Letters. Se possível, eu trago uma outra série comparando outros visuais de outras fanfics. Não sei. Você comenta aí o que é que você gostaria de ver aqui. Mas eu gostaria de fazer essa série, né, galera? Por mais que, né? De um polêmico, de um comentário, por causa de questão de opinião e tudo mais. Mas é assim mesmo, né, galera? Não tem como. Sempre vai ter essa divergência de opiniões. Mas é isso. Deixa aquele like, se inscreve no canal. Se possível, seja membro. Ativa o sininho. Falou e tchau!